Olá, alunos e alunas de estudos de literatura em língua portuguesa, como vão? Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é literatura comparada, que vai ser a abordagem que eu escolhi para o nosso curso. Bem, então começamos com essa questão, não é? O que seria literatura comparada? A literatura comparada, como o próprio nome já diz, ela faz comparações, sendo que realizar comparações é uma tarefa que nós, como seres humanos, fazemos com muita frequência. Não é? Nós comparamos, por exemplo, nos comparamos uns aos outros, nós comparamos o que nós vestimos, por exemplo, nós comparamos o que nós comemos, nós comparamos algo que nós fazemos com algo que nós fizemos antes e por aí vai. Podemos pensar que nas artes e na literatura não é muito diferente, tanto que, de tanto se comparar, muitos artistas acabam fazendo uma arte mais ou menos semelhante em um dado contexto, que vai dar origem ao que nós chamamos de estilos de época. O realismo, por exemplo, foi um estilo praticado, sobretudo na França e depois em toda a Europa, a partir da segunda metade do século XIX, e ele se manifestou não só na literatura, mas também em outras linguagens, como a pintura e o teatro. No Brasil, o realismo vai ser produzido, sobretudo, nas duas últimas décadas do século XIX, e nós teremos como principal representante desse estilo Machado de Assis. O Machado, como nós sabemos, ele teve duas fases, uma fase mais romântica e depois uma fase propriamente realista. A gente considera que o realismo vai se iniciar no Brasil a partir da publicação de Memórias Póstumas de Brascubas, de 1881. O Machado, ele foi um escritor que respeitava a literatura romântica, da qual ele foi, inclusive, um escritor, mas que propunha uma literatura que fosse menos apegada ao nacionalismo, menos idealista, uma literatura mais moderna, certo? E uma literatura também mais cosmopolita. Bem, o Machado, né, gente, é claro que ele era um leitor, né? Nós podemos pensar que os escritores, eles são leitores, certo? E, como tal, eles sofrem influências de outros escritores, certo? Machado não era diferente. Machado foi um escritor que sofreu influências desde Homero até Lawrence Stern. Agora, se nós pensarmos, certo? Um escritor realista muito importante em língua portuguesa, que foi contemporâneo do Machado, foi o Eça de Queiroz. E aí a gente pode se perguntar, Machado lia Eça de Queiroz? Sim, Machado lia Eça de Queiroz. Mas será que eles eram amigos propriamente? Bem, não exatamente, né? O Machado, pessoal, ele chegou a escrever uma crítica ao romance O Primo Basílio, em um jornal que se chama O Cruzeiro, em 1878. E nessa crítica, digamos que ele não é muito gentil, como essa de Queiroz, certo? Então, ele vai afirmar nessa crítica coisas como O Senhor Eça de Queiroz não quer ser realista mitigado, mas intenso e completo. E daí vem que o tom carregado das tintas, que nos assusta, para ele é simplesmente o tom próprio. Digo isto no interesse do talento do Senhor Eça de Queiroz, não no da doutrina que lhe é adversa. Porque a esta, o que mais importa é que o Senhor Eça de Queiroz escreva outros livros como O Primo Basílio. Se tal suceder, o realismo na nossa língua será estrangulado no berço, e a arte pura, apropriando-se do que ele contiver aproveitável, porque o há, quando se não despenha no excessivo, no tedioso, no obsceno e até no ridículo. A arte pura, digo eu, voltará a beber aquelas águas sadias do monge de Cister, do arco de Santana e do Guarani. Vejam, nesse artigo, o Machado compara o Eça de Queiroz a Balzac e Zola, numa tendência que era muito comum dos estudos comparados da época, que era de considerar que se um escritor não fosse original, mas imitasse demasiadamente outros, ele seria um menor escritor. Além disso, o Machado faz vários juízos de valor a respeito da obra do Eça, considerando que seus romances para o gosto dele seriam muito obscenos, muito carregados. Que nesse sentido, esses romances seriam, digamos assim, negativos para o que se propunha como realismo. Fazendo no final desse trecho um elogio a obras românticas como o monge de Cister, arco de Santana e o brasileiro Guarani. Bem, considerando tudo isso, voltamos à questão inicial dessa aula. O que é literatura comparada? Acho que já deu para ter uma ideia, não é? Podemos dizer de maneira geral. E aqui, pessoal, estou usando o texto da Tânia Carvalhal, cujo primeiro capítulo é texto base da nossa semana, certo? O primeiro capítulo do livro, Literatura Comparada, no qual ela vai afirmar o seguinte. Usada no singular, mas geralmente compreendida no plural, ela, a literatura comparada, designa uma forma de investigação literária que confronta duas ou mais literaturas. No capítulo que nós temos como leitura desta semana, nós podemos saber que o termo literatura comparada, ele vai ser usado propriamente no século XIX, com a publicação do curso de literatura comparada de Noël e Laplace. Para a autora, entretanto, a metodologia de literatura comparada propriamente vai se consolidar um pouquinho depois da publicação desse livro, que vai ser em panorama da literatura francesa, já em 1828, 1829, de Abel, François Villeman. Nesse momento, os estudos comparados, eles estavam, sobretudo, voltados para a pesquisa de influências entre escritores de diferentes nações, não é? Então, havia muito essa ideia de pesquisar diferentes sistemas literários, ainda, a ideia de evolução, continuidade e derivação entre literaturas. Por quê? Uma ideia muito comum nesse momento era conceber como aconteciam as relações entre escritores de diferentes literaturas com vistas a conceber uma literatura mundial, uma literatura do mundo, uma Weltliteratur. Esses estudos, pessoal, eles caminharam bastante ao longo do tempo, certo? Então, essa concepção do século XIX, mais evolutiva, mais voltada para diferentes literaturas, literaturas de diferentes nações, ela vai se transformando. Então, já no século XIX, mas também durante o século XX, estudos comparados que também vão surgindo na União Soviética, Estados Unidos, entre outros lugares, eles começam a propor diferentes abordagens. Então, por exemplo, em vez de pensar a ideia de evolução, eu penso a ideia de influência. Ainda posso pensar, mais pelo século XX, na ideia de intertextualidade. Ou, em vez de eu pensar só na relação entre escritores, eu vou pensar como que diferentes escritores abordam assuntos e temas também, como que fazem uso de diferentes estruturas literárias. Ou ainda, é possível nos estudos comparados estudar escritores de um mesmo sistema literário. Por exemplo, eu posso, não é fazer um estudo, preciso pensar uma abordagem mais clássica, vejam. Em Dom Casmurro, eu tenho a citação de Otelo. Certo? Então, eu tenho todo um trecho, não é, em que o protagonista Bento Santiago vai assistir a peça de autoria de Shakespeare. Então, eu posso estudar por esse viés, pelo viés da influência ou da intertextualidade. Ainda, eu posso também pensar, em termos de assunto ou tema, como que o tema dos ciúmes é representado em Otelo, e é representado em Dom Casmurro. Pensando aqui na relação entre escritores de diferentes momentos de produção literária e de diferentes contextos de produção literária, de diferentes literaturas. Agora, eu posso também, numa abordagem mais moderna e contemporânea, estudar escritores do mesmo sistema literário. Então, eu posso pensar como que o tema ciúmes, por exemplo, é abordado em Dom Casmurro e é abordado numa obra modernista, não é? Que é São Bernardo de Graciliano Ramos. Vejam, os estudos literários, eles trazem para nós inúmeras possibilidades, não é? Inúmeras abordagens. E aqui, de maneira bastante sintética e didática, eu vou trazer algumas para vocês. Então, o que nós teríamos? Quais seriam as abordagens clássicas dos estudos comparados? Eu tenho, então, a investigação de fontes, de filiações e influências entre obras, entre escritores. Uma história dos grandes movimentos literários no mundo ocidental. Então, eu posso pensar, por exemplo, o realismo, como um grande movimento literário, que aconteceu em vários países, inclusive no Brasil. Análise de obras, de diferentes movimentos literários, percebendo aspectos de continuidade e descontinuidade com a tradição. Então, eu posso pensar, por exemplo, como que o realismo, não é? O realismo de essa de Queiroz, ele vai se contrapor, por exemplo, ao romantismo. Certo? Isso é uma maneira também de fazer estudos comparados, sendo que eu posso fazer isso entre literaturas de diferentes países e literaturas dentro de um mesmo país. Então, vamos supor, eu vou comparar como que o romantismo de José de Alencar se diferencia do realismo machadiano. É uma possibilidade. A análise, minto, voltando aqui. Abordagens voltadas, sobretudo, para a investigação dos textos literários. Então, eu vou comparar escritores, certo? Mas o meu foco é estrutural. Como que esses textos sejam poéticos, sejam de prosa, como que eles se estruturam. E por aí vai. Bem, agora, quais seriam as abordagens mais recentes que nós temos dos estudos comparados? Nós temos, por exemplo, a substituição da noção de influência, não é? Que subordina um escritor a outro pela de intertextualidade e uma admissão, certo? De que todos os textos fazem referências a outros textos. O que leva ao questionamento da ideia de influência, mais recentemente, ao questionamento da ideia de cópia e à ideia de uma nova originalidade, que não precisa necessariamente ser distinta do que vem antes e pode explicitamente fazer referência a outros textos. Bem, nós temos também, particularmente, em contexto latino-americano, uma discussão muito rica a respeito do tema da dependência cultural, que é uma constante na nossa cultura e na nossa literatura, se pensarmos em contexto brasileiro. Nós temos o estudo da interação dos textos literários com obras de outras áreas do conhecimento. Então, por exemplo, eu vou pensar um texto literário comparando com um texto de história ou de antropologia. ao qual ele faça referência ou com outras linguagens e modalidades artísticas. Então, eu vou comparar o texto literário com o texto teatral, que seria o caso, por exemplo, de Dom Casmurri e Othello. Ou vou pensar a relação de um texto literário com uma obra de arte visual, por exemplo, e por aí vai. Nós temos muitas possibilidades. Como vocês podem perceber, os estudos comparados são bastante diversos. o importante é a gente ter em mente que a comparação entre escritores e obras nunca vai ter um fim. Nunca vai ser, melhor dizendo, um fim em si mesma, e sim um meio para estudar outros aspectos. Então, sejam de tema, sejam estruturais, estéticos, sejam de movimento literário e por aí vai. Na nossa disciplina, nós temos justamente a proposta de estabelecer estudos comparados entre literaturas de língua portuguesa. O nosso ponto de partida são os movimentos literários e escritores brasileiros que nós conhecemos. Mas, nós tentaremos todas as semanas estabelecer relações com escritores dos países-membro da comunidade de países de língua portuguesa, que, hoje, nós temos nove membros nessa comunidade. Então, nós vamos conhecer algumas dessas nove literaturas, considerando a importância de nós cumprirmos com duas leis, que eu não sei se vocês conhecem, mas que são as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Essas leis, elas vão instituir dois aspectos, não é? A primeira institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e a segunda vai acrescentar a obrigatoriedade de ensino de história e cultura indígena. Essas leis também prescrevem que esse ensino, ele tem que acontecer em todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então, pessoal, no nosso curso, eu proponho que nós estabelecemos, estabeleçamos, mento, relações entre escritores brasileiros, escritores portugueses, escritores angolanos, escritores moçambicanos e por aí vai. Para começar, então, na nossa próxima videoaula, nós vamos estudar duas escritoras negras contemporâneas, que são a brasileira Conceição Evaristo e a moçambicana Paulina Xiziani. Vocês já ouviram falar dessas escritoras? Estão animados? Então, vamos lá, pessoal. Até a próxima videoaula. Até já. Tchau. 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 Tchau.